Fala galera, beleza? Hoje a gente não teve pesca, tá? Ela tá um pouquinho fracinha aí, agora já tá um pouquinho mais jantinho, porque eu vou mostrar pra vocês ele aí. É o seguinte, pra gente não ficar sem vídeo hoje, vim mostrar algumas basezinhas da carretilha, tá? Primeiramente, como fazer pra poder regular a carretilha, né? A gente vem aqui, ó, tá o chumbinho, tem um chumbinho de 8 aqui, tá? Eu vou pegar a carretilha, eu vou apertar pra descer, ele tem que descer sem dar cabeleira aqui, tá? Sem enrolar. Então, vamos lá? Primeiramente, a primeira regulagem é a sintonia fina, tá galera? Sintonia fina, bem importante. Então, eu fecho aqui a sintonia fina, de forma que quando eu soltar, a isca não desça, tá vendo? Então, daqui agora, eu vou abrindo devagarzinho, pra ela começar a descer. Ó, desceu, encostou no final e não deu nenhum tipo de saída de linha aqui. Tá pessoal? Ó, vai descer devagarzinho, não deu. Só que o seguinte, se deixar nessa regulagem, ele vai pegar, vai sair linha, mas vai ficar preso. Então, aqui é pra iniciante, né? Botou aqui, soltou, encostou no chão, ó, bem devagarzinho. Isso aqui é pra iniciante, tá? Então, é, na regulagem certa, ó, já deu uma cabineira que abriu um pouquinho mais, ó, tá vendo? Saiu um pouco mais de linha do carretel, que não é pra acontecer isso. Então, dou um toquezinho pra trás. Aí aqui, ó, chegar bem pertinho, pra vocês verem. Quando eu solto, lá, ele vai encostar no chão, tá pessoal? Encostou no chão lá, não pode tá saindo linha, mas também não pode tá preso demais. Então, ó, beleza. Dou mais um toquinho. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui já é propícia da cabeleira. Então, um toquezinho atrás só, já é pra essa isca. Essa isca é de 8 gramas. Eu fiz isso aqui, ó, parou. Sem eu precisar botar o dedo, tá pessoal? Ó, então, aqui tá regulada, essa parte da carretilha. Regulagem de caça, que é o freio magnético. Essa aqui só tem freio magnético, tá pessoal? Tem carretilha que tem outro tipo de freio. Esses imãs aqui, ó, eles vão trabalhar atuando no carretel, pra diminuir a velocidade dele e ter um atrito pra não deixar dar a cabeleira. Mas aí, vocês começam aí em 5, mais ou menos, é o suficiente. Tá pessoal? Então, basicamente é isso. Você regulou a carretilha, ela vai ter uma base aqui de bom trabalho, nos arremessos bem longos. Então, vamos lá pessoal. O passo do arremesso, pra galera que tá começando com carretilha, tá? Galera que tá começando com carretilha. No caiaque, principalmente, o principal arremesso vai ser por cima da cabeça. Tá? O principal arremesso, que a gente vai ter, vai ser por cima da cabeça. Você vai carregar a vara e vai soltar. Ela vai fazer o pêndulo pra lá e a própria vara vai jogar a isca. Você não vai portar pra jogar. Você vai jogar pra trás e ela vai jogar a isca. Tá pessoal? Ó, pegando ela aqui, ó. Você vai tentar ver aí. Pegando ela, ó. Fazendo esse movimento. O principal arremesso que a gente vai utilizar dentro de um caiaque, vai ser por cima da cabeça. Tá? Eu não lembro o nome do arremesso. É o nomezinho em inglês lá. Não lembro. Mas vamos lá. Próximo passo, muito importante. A isca bateu no chão ou na água, bota o dedo no carretilha. Bateu a isca no chão ou na água, dedo no carretilha. Outro passo do arremesso, importante. Você vai arremessar, você não vai tirar o dedo total do carretilha. Vai deixar a pontinha do dedo, deixa eu dar mais perto aqui. Vai deixar a pontinha do dedo, você vai sentir ela fazendo cosquinha na ponta do seu dedo. Daí você vai aprendendo a regular, a segurar, porque você não precisa usar o freio centrífico aqui pra trabalhar. Tá? Então, você vai usar aqui no dedo, o freio magnético, desculpa. Você vai usar o freio magnético aqui, mas geralmente a gente faz mais com o dedo. Depois do tempo que a gente aprende, não utiliza quase o freio magnético mais. Tá bom? Então a gente vai ter, pra caiaque, você sentado, vamos ter com o arremesso todo o cabelo, que é o matemático, nata-tona. Vamos ter os arremessos laterais, tá? Que é por aqui. E pelo lado direito. Vou botar na descrição do vídeo aí o nome dos arremessos, tá? Pelo lado direito. Então tá aqui. Esses são os principais arremessos que a gente vai usar. Agora, um arremesso complicado, que esse a gente só vai usar no caiaque se tiver como piscar em pé, vai ser o flip catch, tá? Que é o arremesso por baixo. Esse é um dos arremessos mais complicados que tem, tá? Pra mim é o segundo mais complicado. É esse tipo de arremesso aqui. Carregação da vara. E a própria vara faz o lançamento da isca. Na carretilha é bem diferente do murinete, que a gente costuma brincar com o murinete. Fazer errado também, né? A gente no murinete faz com que ela toque a isca. Então a gente faz errado. Mas como é um equipamento que você não dá cabeleira, que é mais fácil de tomar, né? Então o pessoal utiliza mais ele. Mas a outra coisa importante, pessoal, muito importante, todo mundo negligencia, desculpa isso, Aqui na vara, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Vou acender aqui. Pera aí. Aqui na vara, se a gente vai conseguir focar aqui, ó. Geralmente, vem aqui as especificações de cada vara, tá? Essa aqui, ela é uma meia zero, tá? Que dá 1,83m. Ela tem 8,17m, tá? E ela me informa aqui que ela me arremessa iscas de 6 a 22 gramas. Então, se eu passar disso aqui, o que que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer mais esse trabalho. Esse trabalho que ela fazia de arremessar a isca pra mim, ela não vai conseguir mais fazer isso. Então, a gente tem que adequar a vara, tá? A carretilha, o munilete, a isca. A gente tem que balancear esse material. Se não balancear esse material, não vai funcionar. Não adianta. Não adianta você pegar uma vara que ela suporta até 22 gramas e querer botar uma isca de 30 gramas, 25 gramas. Vai arremessar? Vai. Você vai estar forçando o equipamento. Você vai estar fazendo um arremesso irregular. Não vai ter um arremesso certo. E isso, você vai ter que fazer alguns tipos de arremesso. Como o flip-cast, por exemplo. Que é um arremesso que tem preciso. Mas depende muito da vara. A vara que vai fazer o arremesso. Ela que vai fazer o arremesso. Não vai ser a gente que vai fazer o arremesso. A vara que vai lançar pra gente. Então, a partir do momento que ela avançou. Vai embora. Vamos lá, pessoal. Mais outra coisa também. Pra iniciante, pra galera que está começando a mexer com carretilhas. Vai arremessar. O arremesso, em cima, principalmente. Tem que ser com a carretilha deitada. Dedo pra frente, tá? Dedo pra frente. Dedo aqui, tá? E esse outro dedo aqui. Essa é a posição do arremesso com a carretilha. Entendeu? Pra te dar facilidade de arremesso. E por que ela vai estar pra baixo? Por que ela está nessa posição? Aqui dentro, a gente tem no carretilha. Eu vou abrir aqui. Ó. Essa ponta aqui, ela pega em cima de uma basezinha aqui dentro. Ela pega na base ali, onde aperta, né? Pra trabalhar. Pra não deixar ela rodar livre. E essa ponta, justamente ela, vai encostar ali. E não vai deixar o carretil correr louco. Ele vai ficar pertinho na posição. Não vai dar vibração. E a isca vai embora. Quando você tem essa vibraçãozinha, você corre o isca de fazer a cabeleira. Tá? Naturalmente. Vibrou ali. Ela vai ter uma retençãozinha de linha. Por isso que você aconselha fazer desse jeito. Inicialmente. Depois de um tempo, você consegue fazer o arremesso dessa forma. Mas não é o indicado. O indicado é assim. Lateral. Não tem jeito. Você vai acabar fazendo dessa forma. Você não vai conseguir fazer o arremesso assim. E nem assim. Raramente a pessoa vai conseguir fazer o arremesso assim. Mas, dá preferência. A tem que botar a vara na posição. Tá? Se você for destro dessa forma. Se for canhoto, desta forma aqui. Na hora de trabalhar, pessoal. Pra recolher. Tá? Não sei se conseguiram me reparar. Eu vou fazer o arremesso. A mão tá aqui. E o arremesso. Arremessei. Arranjei uma bela cabeleira. Que bateu aqui atrás da madeira. Mas, vamos lá. Não botei o dedo na hora. Aí, acontece. De dar essa cabeleira aqui. Tá, pessoal? Na hora que encostou lá no chão. Eu me preocupou. Na outra parte aqui. Não olhei. E deu o cabelinho. Vamos lá. Tentar fazer esse vídeo sem edição. Pouca edição. Na hora de recolher. Eu não vou recolher com a mão assim. Na hora de recolher. Tá vendo que tem uma saliência aqui na vara. Essa vara aqui já até fala a forma. Aqui. E aqui. Na hora de recolher. Recolhe com ela aqui. Por que recolhe com ela aqui? Se o peixe travar. Travar lá na linha legal. Se você estiver segurando aqui. Você tem pega. Mas, não vai ter tanto. Como se você estiver segurando aqui. E a vara não sai da sua mão. Fica travada. Então, aqui. Essa é a melhor posição de você recolher linha. Tá? Pode ser recolher com o dedo em cima do carretel. Ou aqui. Não recomendo a iniciantes. Recolher com o dedo em cima do carretel. Por que? Se o peixe der uma fisgada. E você no susto puxar. Você com o dedo no carretel. Você vai travar a linha. E você não vai conseguir ter o molejo do peixe. Para ir carregando a linha. Para levar. Outra regulagem, pessoal. Outra regulagem. Que eu tinha esquecido aqui. Se eu deixar aqui. Para ver que eu boto o dedo aqui. Roda para lá. O carretel não roda. Quanto mais eu aperto aqui. Mais eu aciono o freio. De trabalho da carretilha. E. O que que acontece? Se eu deixo ele frouxo. Ele leva. Isso se estiver muito frouxo. Você vai pegar um peixe grande. O peixe vai correr. Vai levar a sua linha. E vai chegar até o ponto de estourar. Já está mais preso. Só que. Até aqui. Acho que. É o suficiente. Puxou aqui com a mão. O peixe está travando. Na hora lá. Você sentir necessidade. De botar mais. Aí sim. Vocês coloquem mais ali. Vai apertando. Dependendo do peixe. Na hora que estiver brigando. Tá? Ó. Recolhimento. Sempre aqui. Sempre com a mão dessa forma. No recolhimento. Para facilitar. Tá? Para facilitar. Outra coisa. Para a caiaque. Galera. Muito importante para a caiaque. O caiaque a gente tem um espaço limitado. Não tem um espaço muito grande. Tá? É. Levantar para cá. Tem um espaço limitado. Não tem espaço muito grande. Se eu tiver o cabo muito grande. Cabo maior. E quando eu for fazer o arremesso. O que que vai acontecer. Quando eu for arremessar. Ele vai passar daqui da linha. Geralmente bate na lateral do caiaque. Na lateralzinha do caiaque. Ou bate em algum lugar. Então. Olha que distante. Mano a minha pessoa mão. E compra a vara de apoio. Tá? Eu gosto muito desse modelozinho. Bem curtinho. Ele me permite fazer o flip. Vara grande também não permite. Pequena demais. Também não permite fazer o flip. Tá? E me auxilia também. Nas outras arremessas. Aqui ó. A vara fica aqui. Ela bate. Tem espaço para bater. Mas não passa. Da linha do seu cotovelo. Então não pega em nada do caiaque. Não pega em material nenhum. Tá? Essa aqui. No caso eu utilizo aí. Para iscas de. É. 6 gramas. Aí eu consigo arremessar com ela. Apesar de falar que é 6 gramas. Eu uso ela com camarão doido. Que é 5,5. Tem isca de 5 gramas. Ela consegue arremessar. Não é um indicado. Mas ela consegue arremessar. Tá? A carretilha que eu uso. É uma flip pantorrent. É japonesa. Bora. Não era aqui. Conta a dois preços. É carretilha aqui. Infelizmente. Também cara. E eu comprei essa aqui. Tem mais em conta. Com uma qualidade muito boa. A varinha. É uma Titan X. Da varinha esportes. Tá? Ela já quebrou aqui ó. Quebrou a ponta. Na verdade. Troquei o passador aqui da ponta. E quebrou aqui. Eu fiz uma emenda. Ela não é uma vara muito resistente. Ela aguenta legal trabalhar com peixe. Mas na hora. Na hora mesmo. Que batem alguma coisa. Ela não aguenta. Ela é prata. Mas a vara não foi feita para usar aqui em nada. Na verdade. Mas ela não tocou. É desgraçado. Tá? Então galera. Isso aí é a dica. Eu vou gravar esse videozinho. Só para passar. E não ficar de fora. Tá? Então. A varinha. Equilibrada aí com a carretilha. Equilibrada com a isca. É. Outra coisa importante também. Que eu falei já que eu ia esquecer de falar. Linha. Tá pessoal? Linha. Essa linha aqui. Ela é 018. É uma linha 018. Ela já está até demais. Essa vara aqui. Porque 018 vai dar umas 22 libras. Se eu não me engano. 22 ou 23 libras. Sendo que essa vara aqui é 018. É 8 a 17. Ou seja. Seria uma linha de 8 libras a 17. É o indicado pelo fabricante. Essa é a linha que a gente teria que usar. Mas eu estava usando essa aqui mais forte. Está no mar. E. Para compensar isso. Acaba a gente tem que deixar também o frio um pouco mais torto. Porque o que que acontece. E. Ele pegar. A linha suporta mais do que a vara. E o peixe pegar e der um arrancão de vez. Vai quebrar a vara. Tá? Então. Se a linha for mais fraca do que a vara. Ou na. Na base que ela manda aqui certinho. O que vai acontecer. Que a linha vai arrebentar. A vara vai ficar intacta. Tá? Você vai perder o peixe. Vai perder a risca. Mas a sua vara vai ficar intacta. Então. Essa é a base de medida ali. Do que a vara suporta. Você botou a mais. Por conta e risco. Igual eu estou fazendo aqui. É a 018. É uma china. Baratinha. Que a gente compra lá. Como eu faço pesca em costão. A gente perde muita linha. Perde muito material. Então não compensa comprar uma linha cara. Essa questão. Sendo que a gente vai perder material demais. Quando eu vou pescar um roubalo. Eu já boto uma linha. Eu já comprei. Já de melhor qualidade. Da Marinha Esporte. Boto aqui direitinho. Que é uma 015. Que eu uso para o roubalinho. Então já é uma linha melhor. Mas. Tá aqui. Carretilhazinha de piscipantorres. Tá? Me acompanha na pescaria. Eu tenho duas. Troquei só o rolamento. Botei de cerâmica. Eu gostei muito da rota da carretilhazinha. A varinha. Essa aqui. Que tem me acompanhado para fazer a pescaria. E as dicas é essa aí. Para poder vocês conseguirem fazer um arremesso. Fazer uma base melhor. E vamos fazer o seguinte. Nas perguntas do vídeo aí. Quem tiver dúvida. Coloca lá. Eu vou tentar responder de acordo. Com o que. A gente consegue passar direitinho. Coloca lá nas perguntas. Eu vou vir conferir direitinho. Eu vou responder o que eu puder. O que eu não puder. Eu vou procurar. Para tentar ajudar. Mas é isso aí. A base que eu uso. O que eu aprendi. Até hoje. Foi isso. É o que eu consigo fazer aí. Para fazer minhas pescarias. Tá, tá bom. Eu faço bastante pescaria. As pescarias são boas. Então são ruins. Eu consigo pescar legal. E não me atrapalha. Tanto que hoje. Estou falando com vocês. Eu já consigo fazer o arremesso. Sem cabeleira. Já consigo fazer o cabalho. Antes quando eu comecei. Inicial. É muita cabeleira. Tá. Que a gente estava fazendo. É muito. Muito probleminha. Enrolar linha. Enrolar no carretel. Mas é normal. Tá pessoal. O pessoal costuma abandonar. A carretilha. Por conta disso. Parar que a carretilha é ruim. Dá muita cabeleira. Tem que aprender a usar o equipamento. É a mesma coisa. Você ter um carro. Não saber passar marcha. Então. Você não vai saber usar o equipamento. Você vai pegar um carro. Manual. Você vê no caso aí. O início aí. Vamos botar aí. Do. Comparando aí. O molinete. Não tem tanto trabalho. Se ele levantou. Arremessou. Você não precisa se preocupar. Se vai dar cabeleira. Se não. Já se não. Tem que ter um trabalho. E não da cabeleira. Vantagens. Além dessas aí. Da carretilha. Para o molinete. Carretilha. Eu uso minha única mão. Consigo com a única mão. Fazer o arremesso. Não preciso estar levantando. Aqui. Bati a mão assim. Fechou. Pronto. No molinete. Muitas vezes. Tem que fechar. Abrir. Muitas vezes. Tem que fechar de volta. E isso. Tem uma trampalha. Também na hora da fecharia lá. E eu não gosto. Mas que já está lá. Com a condição. Um pouco. Reduzida. Sentada. Então eu não gosto. Outra. A linha. A linha na carretilha. Ela vai reta. E volta reta. Ela não volta. Torcendo. Igual no molinete. Que vem torcendo a linha. O que acontece. Acaba vindo torcendo a linha. Tô dando memória. Se enrolando. E isso que eu não gosto. Que aconteça com a linha. Ela fica toda trançada. A margem que é normal. O céu já vem. Então. Dessa parte. Acaba atrapalhando. Tá. Atrapalha bastante. Nessa parte. E tem que ficar botando girador. Né. Pra poder não ter esse problema. Mas. Tá aí. É. A dita linha de hoje aí. Conhece a dita linha. Galera. Eu esqueci de avisar vocês aqui. Vamos lá. Acabou de usar a carretilha. Não pega ela. E joga lá no material. Do jeito que você usou. Tá. Pega ela. Vem aqui. Ó. Pega esse. O freio. Aqui. Solta ele. Tá. Que se não soltar ele. Ele vai amassar duas arruelinhas. Que tem aqui dentro. Que elas são côncavas. Tá. Vai amassar elas. E vai perder. O trabalho que elas fazem. A isca. Nem toda vara tem. Mas as varas de melhor qualidade. Tem. Tá. Esse pitãozinho aqui. Esse pitão aqui. Ele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Olha ó. Esse pitãozinho. Ele é justamente. Pra você pegar a sua isca. Tá. Pegar o snap. No caso a isca. E agarrar ele aqui. Tá. No meu caso aqui o snap. Vou tirar ele aqui ó. Vou vir aqui ó. E vou colocar. Tá. Por que? Se isso aqui. Essa peça aqui. Ó. O snap. Ele entra lá na ponta da vara. Ele vai quebrando aquela louçazinha. Aí no belo dia você tá lá com o peixão. Bonito. Do nada arrebenta. E na ponta da sua vara. Tá. Se que arrebenta na ponta da sua vara. Pode conferir. A ponteira que já tá com a louça. Destruída. Então. De certo dia você vai lá pescar. Pegou um peixe bom. Quando você puxa. Arrebenta a linha na ponta da sua vara. Isso é. A ponteira poída. Então. Sempre faz isso aqui. Eu gosto de botar uma miçanguinha aqui ó. Também pode ser colocado. Não precisa extravar aqui. Com a miçanguinha você pode encostar lá. Que a miçanga não entra no passador. Não entra na ponteira. E não estraza. Tá galera. Tá aí. As dicas aí. Então. Vamos lá. Vamos ajustar o canal aí. E não se esqueça de se inscrever aí galera. Se inscreve no canal. Dá seu like. E vamos ler.